Hey everybody, eu sou o VD e esse é o novo review do VD aqui do Mecha Madness May E hoje eu vou falar pra vocês sobre The King of Braves Gal Gai Gar Eu me amarro, robô gigante, nós lutamos, robôs gigantes, todos se amarram, robôs gigantes, as gatas também, robôs gigantes Demais The King of Braves Gal Gai Gar é um anime do gênero shonen, mecha, ficção científica e aventura Ele tem 49 episódios, Gal Gai Gar é o anime mais conhecido da Brave series Eu tinha muito interesse em assistir ele Quando você é fã de mechas e de super robôs taizen, é meio impossível você não conhecer Gal Gai Gar Porque todo mundo comenta sobre ele em alguma hora ou outra E eu comecei a ter interesse no anime depois que eu vi a abertura dele E eu até vi o primeiro episódio só por curiosidade E ele me vendeu muito bem o anime Tipo, muito bem mesmo, eu fiquei ansioso pra caralho na hora de assistir ele E depois de ver todo o anime, eu posso falar sem dúvidas que Gal Gai Gar é um anime ótimo Fantástico e incrível A história se passa no ano de 2005 Uma raça de aliens chamada Zonders começa uma série de ataques na cidade de Tóquio A única defesa contra essas criaturas é a agência chamada 3D E sua arma definitiva, o robô gigante Gal Gai Gar, que é pilotado por Gai Shishio Porém, durante uma luta contra um Zonder, o misterioso garoto chamada Mamoru Impede o Gal Gai Gar de destruir o núcleo da criatura E esse garoto parece estar conectado ao Leão Mecha Galleon, que faz parte do Gal Gai Gar A história é muito boa e interessante, né? Chega de momentos ótimos O anime, ele tem tipo duas metades, né? A primeira metade do anime segue o estilo de Monster of the Week Só que de uma forma não tão repetitiva, que eu gostei, pra falar a verdade A segunda metade tem um arco maior, com lutas mais compridas Às vezes tendo um Monster of the Week Só que tendo um foco maior na história mesmo do arco, né? Os personagens do anime são bem legais e fáceis de gostar Os megas também são muito legais e gostáveis Meu único problema foram com os vilões Por causa que eu não gostei de quase nenhum vilão Sério, eu não tô brincando Não gostei de quase nenhum deles Porque eu achei que eles são, tipo, muito, muito chatos mesmo E alguns que se salvam Só que a grande maioria, eu acho muito chato Os megas do anime são muito legais Os designs são muito maneiros e criativos E eu adoro as fusões Elas são incríveis Só os vilões que são meio chatinhos, né? Em relação ao design e criatividade e tudo Mas, vez ou outra, parece um vilão com design bom A animação, de grande parte do tempo, é boa, né? Tem poucos momentos que eu achei que ela ficou estranha Eles usam as cenas repetidas nesse anime de uma forma inteligente, né? Que não me incomodou nem um pouco Eu achei meio estranho quando usavam as cenas repetidas De uma forma que parecia que o episódio era um recap Quando, na verdade, ele não era um recap A ruta dos animes são boas, né? Tem algumas que são chatinhas ou simples Só que, quando eu preciso de uma luta épica Então, Galo Gaigar vai entregar uma luta épica Que vai ser incrível A tradicional do anime é muito boa Gosto bastante da música que passa na Final Fusion Além disso, a abertura é incrível E ela até grudou na cabeça, pra falar a verdade Mas agora fica a pergunta Eu recomendo ter King of Braves Galo Gaigar para vocês? E eu recomendo sim Porque esse anime é muito, muito bom Tipo, se você quer um anime de mega Que seja meio termo, né? Nem tão leve, nem tão pesado Então, Galo Gaigar se encaixa muito bem nessa categoria Eu também recomendo para fãs de animes clássicos, né? Tipo, mecha Por causa que Galo Gaigar tem um clima muito clássico, né? Como ponto de entrada pra Brave Series Eu também acho que esse anime funciona Já que... Eu já quis ver a franquia inteira por causa do Mighty Gai, né? Só que Galo Gaigar conseguiu reforçar o meu interesse na franquia Eu recomendo os primeiros oito episódios Caso você não seja convencido a ver o anime inteiro Já que ele conseguiu mostrar bem o que Galo Gaigar tem a oferecer Se você ainda não ficar convencido Então recomendo que você veja até o episódio 16 Já que até esse episódio tem mais eventos interessantes Que podem te deixar interessado em ver o anime inteiro Mas caso você não goste Então pode entrar para o anime E considerando tudo que eu falei sobre Galo Gaigar A minha nota pra ele é 10 de 10 Mas enfim, pessoal É isso aí Esse vídeo ficando por aqui Se você gostou do vídeo Então, por favor, clique em gostei E continue graças aqui no canal Para o final do Mecha Madness Me E é isso aí Valeu, falou E até mais E até mais